Para essa aulinha de hoje, você vai precisar desses materiais aqui. Vamos lá! Eu duplei uma imagem, nylon 600 contact gel. Vou usar o corino trissé. Se você quiser, pode usar qualquer outro material que você tenha possibilidade aí de encontrar mais fácil o que você já tenha na sua casa. Então, eu vou usar o corino trissé e nós vamos aprender a forrar um cordão, isso mesmo. O que a gente poderia fazer aqui? Está forrando um vivo, porém, você pode forrar um cordão ou um barbante. Eu quero mostrar para vocês que existem várias possibilidades da gente trabalhar com o que a gente tem aí mais perto da gente. Então, em qualquer papelaria, você vai encontrar um barbante. Você escolhe o barbante mais grossinho e você vai forrar, vai aprender a forrar ele para ele fazer o efeito do vivo, tá bom? Poderia estar fazendo essa peça no vivo? Sim! Mas eu quero que realmente todos que estão assistindo tenham a possibilidade de estar construindo essa peça junto comigo, ok? Então, eu escolhi aqui um cordão, mas você pode escolher um barbante. Não se esqueça disso, para forrar o seu vivo. Eu escolhi o meu sintético aqui dourado, porém, você pode escolher qualquer outro material para você treinar. Não deixa de fazer por conta disso, de você não ter material. Bom, o meu zíper vai ser o número 5, tá? Eu escolhi ele nessa cor bege. E o meu cursor também número 5 na cor dourada, para combinar com o resto da peça da Necessite Casamento. E agora, para fazer o acabamento interno, eu vou usar o gorburão, tá? Esse gorburão bege. Para fazer o seu molde, é muito simples. Você vai precisar de fita métrica e de uma régua, uma régua reta. Essa réguinha, gente, você encontra em qualquer papelaria, tá bom? Então, vamos construir aqui o nosso molde, vamos desenhar o nosso molde juntos. Vamos lá. Essa partinha aqui, que é uma das primeiras partes da Necessite, ela tem de altura... Vamos fazer com a fita métrica para ficar mais preciso. Ela tem de altura... 12,5 cm de altura, ok? Tem 12,5 cm de altura e 24 cm de largura, tá bom? Sempre que você for fazer uma imagem sublimada, no caso aqui dessa Necessite, você pode aumentar 1,5 cm a mais na largura e na altura, porque na hora da prensa, ela diminui um pouquinho a imagem, tá? Então, essa daqui, ela já tem este tamanhozinho, certinho. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos desenhar este tamanho aqui no nosso molde, tá? Vamos virar o nosso molde assim, para a gente aproveitar mais parte deles. Vamos lá. Se eu tenho aqui 12,5 cm de altura, o que eu vou fazer aqui, gente? Ó, 12,5 cm de altura. Eu vou pegar a minha régua, tá? Ó, ou se você preferir a sua fita métrica, você vai pegar aqui, ó, sua régua e vai marcar aqui nessa parte do zero. Não no final da régua, na parte do zero, tá? Você vai marcar aqui a sua altura, 12,5 cm de altura, ok? E você pode fazer umas três vezes no decorrer da folha, ó. 12,5 cm de altura. Eu gosto de fazer estes pontinhos, para a gente poder aí, depois, traçar uma régua, tá? Aqui embaixo, você vai precisar de 24,5 cm, não é isso? Então, vamos lá. Do zero ao 24,5 cm de largura. Ó, 24,5 cm aqui. E eu vou fazer aqui em cima também, ó. Ó, 24,5 cm, tá? Vou fazer o meu risco aqui, 24,5 cm. E agora, eu vou traçar o que aqui, gente? Vou traçar a minha reta, seguindo os meus pontinhos, ó. Seguindo aqui os pontinhos que eu fiz, eu vou traçar a reta do meu molde. Traçar a reta aqui em cima, e vou traçar a reta aqui embaixo, ó, na lateral, tá? Pronto. Traçei a reta do meu molde. Quanto eu tenho de altura nesse molde? 12,5 cm. Quanto eu tenho de largura no molde? 24,5 cm. Agora, nós vamos destacar esse molde. Esse molde, ele vai ser a parte da sublimação e a parte das costas. Se você for sublimar o seu molde, você pode fazer um molde só pra frente, fazendo ele num tamanho 20,13 por 25, ok? Se você for fazer a parte da sublimação, pra não dar diferença. Agora, se você não quiser e quiser tirar a diferença na costura na hora da necessaire, também não tem problema, ok? Então, tá. Esse aqui é o nosso molde das costas. Agora, nós vamos desenhar esses dois moldes aqui, ó. Nós já desenhamos esse molde aqui, no qual eu já até marquei no tecido e destaquei, tá? Desenhamos o molde da imagem, ok? E agora, nós vamos desenhar o molde da parte de baixo da necessaire, tanto da frente quanto das costas. Vamos lá. Quanto eu tenho aqui... Primeiro, a gente vai medir a altura desse molde aqui. Quanto eu tenho de altura nessa parte de baixo da minha necessaire? 8,5 cm. Pelos mesmos 24,5 cm de largura, ok? Então, agora, eu vou poder marcar aqui, ó. Vou marcar aqui 8,5 cm. Ó, 8,5 cm aqui. Vou fazer mais uns três pontinhos desse, ó. 8,5 cm e 8,5 cm, tá bom? E 24,5 cm de largura. 24,5 cm, ó. 8,5 cm de comprimento, 24,5 cm de largura, tá bom? Então, agora, eu vou traçar novamente. Vamos traçar a minha retinha aqui, ó. Primeiro, pra eu ter a noção ali de onde eu vou fazer o fim, né? Ó, tracei minha retinha aqui. Opa! E agora, nós vamos traçar novamente uma reta aqui, ó, gente. Molde reto não tem segredo. Não precisem ficar aí desesperadas pra poder só imprimir o molde, molde um PDF. PDF, não, gente. Vamos aprender a fazer o molde, tá? Então, molde reto não tem segredo, ó. Agora, eu vou cortar aqui. E aqui, tá? Beleza, fiz o molde. Agora, o que que eu vou fazer aqui com esse molde, gente? Eu vou dividir ele no meio. Vou dividir não, vou dobrar ele no meio, tá? E agora, eu vou fazer o meu molde da caixinha de leite. Vamos lá? Fazendo juntos. Olha, eu vou precisar de 2 centímetros de altura pra minha caixinha de leite. 2 centímetros de altura e 2 centímetros de largura, ó. Então, eu vou traçar aqui, ó, a minha caixinha de leite, ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou cortar aqui. Bom, agora, vamos fazer o nosso molde da caixinha de leite. Você vai dobrar, né? Destacou a peça. Você vai dobrar ela no meio. Agora, você vai pegar aqui, ó, nessa pontinha aqui que tá aberta, tá? E você vai desenhar a sua caixinha de leite, ó. 2 centímetros de altura por quanto aqui de largura? 2,5 de largura, tá? 2 centímetros de altura por 2,5 de largura. Aí, você já faz aqui a sua caixinha de leite, tá bom? Ó, aqui. E agora, eu vou destacar a minha caixinha de leite. Prontinho. Agora, eu vou abrir e eu tenho a minha caixinha de leite certinha aqui, destacadinha, que é, no caso, esses dois moldes. Você vai cortar ela duas vezes no seu tecido. Então, vamos lá reformulando o nosso molde. A gente tem aqui a parte da caixinha de leite e a gente tem aqui a parte tanto das costas quanto da frente, né? Só isso, gente. É só isso o nosso molde, tá? E aqui, nós vamos cortar duas vezes esse molde no tecido que a gente quer que fique embaixo, tá? E duas vezes esse molde aqui. Só que, na parte da frente, eu usei a minha sublimação. Você pode usar o tecido que você tiver aí, tanto pra frente quanto pras costas, ok? Então, eu tenho frente e eu tenho costas. Agora, vamos lá para a partezinha do vivo. Como eu vou forrar aqui, né? No caso, a gente vai fazer, construir o nosso próprio vivo com cordão. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar, tá? Umas tirinhas pra fazer o meu vivo. Quanto de tirinha, eu vou precisar pra cada necessaire, gente? Eu vou precisar de tirinhas no tamanho 21, tá? Tirinhas tamanho 21 por... 21 por 3, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou marcar aqui a minha distância, aqui a minha largura. Ó, 21. Vou marcar aqui 21. E vou marcar aqui a parte de baixo pra cima, ó. 3 centímetros de altura, tá? Essa é a nossa 3 centímetros de altura. Vamos marcar aqui também pra gente não se perder na reta, né? Então, vamos lá. Marquei 3 centímetros de altura aqui. Vou marcar aqui, certinho. E vou fazer isso exatamente igual aqui em cima. Claro, você pode já tirar o seu molde e deixar o molde dessa fita aí separado também. Pra você não ter que sempre ficar fazendo essa marcação, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Já tô tirando aqui. Opa! O que eu tô fazendo é torto. Prontinho. Agora, eu vou destacar essas duas fitinhas. Que vão ser o quê? As capas do meu vivo. Tá? As capinhas do vivo. Olha aqui. Vou destacar. Prontinho. Destaquei. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho aqui desse material, ó. Um retalho. Que eu vou precisar ali usar uma tirinha dele, tá? Você deixa ele mais ou menos na mesma largura aí que você escolher. Esse daqui a gente tá com 2. 2 centímetros, tá? De largura por... Vamos colocar 6 de altura. Porque ele não vai precisar disso tudo. 6 de altura. 2 por 6, um pedacinho, você vai precisar. Tá bom? Então, recapitulando o que nós vamos usar e vamos precisar pra esta aulinha. Vamos lá. Eu vou precisar do cordão, né? Ou do barbante aí, se você tiver barbante. E eu vou precisar de quantos centímetros? 42 centímetros de cordão, tá? Que vai ser 21 pra cada. Pra gente forrar o cordão. Então, eu tenho essas duas tirinhas pra forrar o cordão. Deixa eu separar pra vocês verem. Vê se vocês cortaram certinho aí também. Duas tirinhas pra forrar o cordão. Duas caixinhas de leite frente e costas. As costas e a frente da sua necessaire. E vamos precisar do nosso zíper pra gente fazer... Quanto de zíper, Jana? 20 e 4,5 de zíper, né? Que é um zíper só que a gente vai passar aqui. Vamos precisar do zíper, vamos precisar do cursor e do gorgurão pra fazer o acabamento interno. Ok? Então, agora, sem mais enrolação, vamos lá costurar essa peça que eu acho que vai ficar maravilhosa. Olha, você vai pegar o seu cordão e vai encampar. Simples assim, ó. Deixa uma pontinha pra fora e vai colocar... Deixar bem aqui, rentezinho aqui no final, tá? E vai costurar aí. Quando você estiver costurando, o que que vai acontecer aqui? Deixa eu ligar a máquina. Sem ligar a máquina, nada vai, né? Bom, o que que vai acontecer aqui quando você estiver costurando? Olha, você vai encapar, né? O seu vivo. Vamos lá. E aqui, ó, você vai fazer o quê? Essa partezinha aqui do calcador vai bater em cima, em cima do seu rolinho aí, tá? Do seu cordão. E a outra partezinha do calcador vai estar batendo embaixo. Então, vamos lá. Vamos lá. E vai sempre ajeitando, tá? Ó, espremendo com o dedo. Vou trocar a posição aqui pra vocês verem. Pronto. Mudei a posição da câmera pra ficar mais fácil. Espero que ela pare, porque eles estão no tripé. Isso. Agora, olha só. Tá vendo que o meu calcador, ó? Ó, onde ele tá batendo? Tá batendo aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo que ele tá batendo essa parte aqui do lado esquerdo do calcador? Tá batendo em cima do rolinho e a parte direita tá batendo embaixo de baixo. Ó. Fazendo assim no vivo, ó. Tá vendo? Vou aquele arremate aqui. E agora já cubro o outro. Já cubro a outra parte também. Aqui, ó. Já vou cobrindo a outra parte também. Vamos lá. Prontinho. Ó. Já vou cobrindo a outra parte. Sempre, gente, ó. Fazendo isso aqui pra ele ficar bem rente aí. Sem bater a agulha em cima do seu barbante ou do seu cordão. Tá bom? Pronto. Já vou tirar aqui. Deixar uma sobrinha. Olha só. Como ficou realmente um vivo, né? Agora nós vamos tirar aqui, ó. Essa parte. Tirar os excessos. E eu já tenho os meus dois vivos. Uhul! Agora, nós vamos fazer este vivo aqui, tá bom? Vamos colocar o nosso vivo aqui. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu baixar mais pra vocês verem melhor ainda. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o vivo, tá? E vamos colocar o vivo aqui. Vamos colocar o nosso vivo aqui. Ok? O que que você vai fazer? Você vai pegar a sua imagem, não, primeiro. Ou se não, a sua frente. Vai fazer um pique aquizinho, assim, tá? E vai pegar isso aqui e vai também dobrar no meio e vai fazer um pique, tá? Ó. Um pique. Beleza? Então, aqui, ó. Pique com pique. Eu já vou ter certinho aqui o que eu preciso pra passar o meu vivo. Só que tem um probleminha aqui. Na verdade. É uma solução que nós vamos arrumar. Quando você for passar o seu vivo, você vai deitar ele assim um pouquinho, tá? Eu já vou mostrar por quê. Marcou o pique aqui. Se você quiser já deixar marcado com uma presilha, você já marca com uma presilha pra não sair. Pera aí. Deixa eu pegar uma presilha aqui. Peguei uma presilhinha. Você já vai marcar aqui, ó. O seu pique com pique com essa presilhinha, tá? Gente, essa necessaire, eu que criei esse modelo, tá? Que eu gosto de inventar. Então, assim... Ah, já não vai dar aula de uma necessaire comum, que já tem um tutorial no YouTube. Não! De jeito nenhum. Vamos fazer coisas diferentes, tá? Então, olha só. Aqui, ó. Nós vamos descer ela um pouquinho. Essa pontinha vai ficar um pouquinho pra fora. Essa última pontinha aqui. E aí, fazendo isso aqui, ó. A gente vai jogar o nosso tecido do lado avesso, tá? O nosso caixinha de leite. Do lado avesso, aqui em cima. Qual o objetivo disso aqui, gente? É que uma pontinha do vivo fique pra fora. Vocês já vão entender, tá? Então, joguem a pontinha pra fora. Ó. Eu vou costurar aqui uma pontinha dele pra dentro. Pronto. Costurei pra dentro. Agora eu vou chegar o meu vivo pra cima. Normalmente, vou tirar aqui a minha... O meu picozinho, tá? E, ó. É importante, depois que você iniciou aqui, que você veja se o seu vivo não tá subindo, tá? Ele tem que tá aqui rente. Ó. O finzinho do vivo tem que tá com o fim da peça, tá? Olha. Eu tô escapando um pouquinho aqui que eu tô fazendo sem pé de viva. Aí eu volto. Ó. Batendo a costura aqui, ó. Tô sentindo o meu vivo aqui, ó. Batendo o meu rolinho aqui, do lado esquerdo do calcador. E o final do rolinho do lado direito. Aqui a mesma coisa, ó. No final, você vai jogar um pouquinho o seu vivo pra baixo, tá? Assim. Pra ele não bater. Vocês já vão entender por que que eu estou fazendo isso, tá? Por que que eu estou fazendo essa engenhota? Vamos lá. Prontinho. Ó. Vou arrancar aqui um pouquinho as sobras, o cordãozinho que ficou pra fora, tá? Por que que eu fiz isso, gente? Olha só. Primeiro, pra ele ficar com esse efeito super bonito. E também, porque aqui, se eu poder chegar ao vivo até o final da peça, o que que vai acontecer? Eu vou ter dificuldade pra costurar aqui os cantos. Porque vai ficar, imagina, esse rolinho junto com esse rolinho pra costurar, tá bom? Então, esse daqui é o charmezinho dessa peça. E tá ficando bonita, hein, gente? Vamos lá. Tá ficando muito bonita. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Vou reservar essa parte, tá? Que é a parte da frente. Ah, eu nem falei sobre a imagem, né? Ó, um brasão com as iniciais dos noivos, ok? Agora, eu vou reservar essa parte aí da frente e vou fazer a parte das costas. Vou escurar a parte das costas. Vamos lá. Novamente, faz um piquezinho aqui. Ó. Você faz um pique aqui embaixo. Tá? Gente, costura é detalhe. Cada detalhe faz a diferença. Então, você já tá acostumado aí a fazer uma necessaire? Você vai colocar umas frescurinhas nela, os detalhes diferentes. E ela vai fazer toda a diferença pra você, tá bom? E pro seu cliente, claro. Olha só. Agora, nós vamos lá colocar a nossa partezinha aqui. De novo, ó. Pique com pique. Eu vou marcar aqui no meio. Ok? E agora, eu vou passar... Virar de cabeça pra baixo. Não desse lado aqui, tá? Do lado da caixa de leite, não. Do lado reto. Do lado maior. Vai vir aqui. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou deitar novamente um pouquinho o meu viés aqui, ó. Como que eu deito esse viés? Olha. Gente. Peraí que vai balançar um pouquinho, mas eu acho que vai ser legal. Pra vocês verem direito. Ó. Como que eu deito esse viés? Assim, ó. Tá? Um pouquinho só, tá, gente? Então, aqui eu vou juntar certinho os dois cantinhos, os dois laterais. E vou, ó. Vou misturar. Eu cortei um pouquinho maior a minha parte de baixo. Tá ficando ou não? Depois eu tiro. Ó. Vou costurar. Pronto. Costurei aqui, essa parte assim que ficou esse cantinho pra fora, tá vendo? Ficou esse cantinho pra fora. Aí, agora, eu já vou tirar aqui minha presilha. E vou fazer o quê, ó? Vou ajeitar ele aqui, tá? Costurando, ó. Batendo sempre a parte esquerda do calcador em cima do barbante ou do seu vivo, vamos dizer assim, que agora é um vivo, né, gente? E a parte direita embaixo, tá? É mais fácil fazer com calcador de vivo? É mais fácil fazer com vivo? É. Porém, eu quero que todo mundo tenha a possibilidade de fazer essa peça em casa, tá bom? Assistindo essa aula aqui. Agora, nós vamos tirar aqui, ó, os excessos. Excessos. Ok? Ó. E nós temos esse detalhe aqui embaixo também. Olha que lindo! Agora, o que nós vamos fazer? A parte interna da bolsa, se você não for colocar forro, no caso da minha, eu não vou pôr forro. Eu vou fazer o aparelamento dela com o gorgurão. Mas se você for pôr forro, não precisa fazer isso aqui, tá? Ó, eu vou colocar um gorgurão aqui. Pra fazer esse acabamentinho. Jana, por que não? Você não vai pôr forro? Porque é uma... Pode ser que essa daqui seja uma cliente que quer economizar e que não quer uma necessidade muito cara, porque ela já está gastando contínuos com casamento. E ela não tem nenhuma objeção de fazer sem o forro. Agora, se for uma cliente que é, né, que é gastar um dinheiro com casamento e tá no liga pra preço, você pode pôr um forrinho interno aí, que fica a cor, né? Mas vamos lá pra simplicidade aqui do momento, que essa é a vibe aqui, a pegada que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Simplicidade. Então, vamos lá. Pronto. Já fechei aqui o meu gorgurão atrás, tá bom? Pra fazer esse acabamentinho. Aqui, exatamente igual. Agora, nós vamos passar o nosso zíper. Vamos lá. Vou passar o nosso zíper aqui nessa parte de cima, tá? A caixinha de leite fica intacta por enquanto. Então, vamos passar o nosso zíper aqui, ó. Fazendo uma dobrinha, fazendo uma dobrinha, uma margem de meio centímetro. Eu vou pegar o meu zíper agora e vou costurar. Ó, fazendo essa margenzinha. Bem rentezinha ao zíper, tá? Costura. Prontinho, ó. Tá vendo? Costurei bem rentezinho, mas não batendo a costura em cima do zíper, ok? Agora, nós vamos virar essa peça assim e vamos pegar a nossa parte da frente e fazer novamente essa barrinha de meio centímetro. Ó. Dobrando uma barrinha de meio centímetro, ok? Vamos lá. Agora, a gente vai passar aqui de novo, tá? Passar aqui, ó. De novo o acabamento. Vamos rebater na costura aqui, na frente do zíper. Ó. Rebatendo a costura. Gente, que luxo! Que vai ficar a necessaire, meu Deus do céu. Vamos lá. Agora, olha só como a minha necessaire está. Ó. Tá vendo como ela está? Beleza. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu cursor e vou colocar ele aqui. Deixa eu tirar uma caneta que está aqui na minha unha, senão vocês vão achar que é sujeira. Então, vamos lá. Agora, ó. Vou abrir o meu zíper e vou passar o meu cursor. Olha como eu estou colocando o meu cursor. Coloco uma pontinha primeiro. Aí, eu coloco a outra pontinha. Ó. E vou fazendo isso aqui, ó. De um lado, de outro. De um lado e de outro, ó. Que ele vai encaixando, tá? Ó. Não conseguiu, vai treinando até conseguir. Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar aqui meu pedacinho de tecido, que vai conversar. Vai conversar, ó. Com isso daqui, tá? Que a gente tem uma referência na peça já. E agora, eu vou virar a minha peça assim. Vou juntar uma com a outra. Ok, gente? Fácil de fazer, se a necessaire. Bem simples. Porém, com esses detalhes a mais, ela ficou um luxo só. Um luxo só, tá? Então, agora, é importante que você faça isso aqui, ó. Una essa parte com essa. Pra elas ficarem iguais, tá? Pra elas ficarem com acabamento igual. Não tem problema se estiver sobrando um pouquinho aqui. Mas, o importante é que elas fiquem iguais. E aí, o que que eu faço? Tá vendo pra a direção do meu cursor? Na bundinha do cursor, eu vou pôr o meu pedacinho de dourado, tá? Mas, aqui, vou começar a costurar por essa parte de lá, daqui. Vai seguindo aí, do jeito que eu tô ensinando. Não tem erro. E agora, ó. Vou costurar aqui. Não costura seu viés assim. Costura ele assim, tá? Essa parte do gorgurão. Então, cuidado aí, quem tiver máquina doméstica, pra não quebrar a máquina. Porque ainda ficou um pouquinho, ó. Tá vendo? Um pouquinho grosso. Ó. Agora, aqui, eu fiz o meu acabamentinho. Lindinho. Maravilhosinho. Vou cortar aqui, ó. As minhas sobrinhas, tá? E agora, eu vou passar aqui pra essa parte de baixo. Aí, eu vou pular isso aqui, ó. Vou pular essa costura e vou costurar aqui embaixo agora, tá? Vamos lá. Costurei. Fiz aquele arrematezinho legal na entrada e na saída, né? Vou pular de novo aqui a partezinha, tá? Do nosso corte. E vou voltar aqui pra parte do viés. Aí, aqui, você já vai fazer aquela ajeitadinha legal pra montar pertinho do outro. Fazendo arremate no início. Passando com cuidado aqui, aonde é a parte do viés. Principalmente quem tem máquina doméstica. E agora, pra finalizar, eu vou colocar esse douradinho, pedacinho dourado aqui. Vou dobrar ele no meio. E vou encaixar ele aqui, ó. Bem no finalzinho aqui do zíper. Só que na parte de dentro, ó. Vou colocar e vou encaixar ele. Não gruda ele no zíper, senão vai ficar feio. Bem no finalzinho do zíper, ó. Eu tô encaixando ele. Tá vendo? Bem no finalzinho do zíper, eu encaixo o meu acabamento. Chego aqui, ó. Só faço aquele arremate bonitinho pra não soltar o nosso zíper. E vou fazer o quê? Tirar aqui todo o excesso. Isso mesmo. Tirando todo o excesso. Ok? Bom, como é uma necessaire de casamento e a minha necessaire de casamento não tem forro, mas tem um acabamento em viés. Não deixa de ter um acabamento. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um acabamento material nela todinha. Jana, minha cliente quer preço. Então, não põe acabamento, tá? Põe só o acabamento daqui pra não ficar muito esculhambado, mas você não põe acabamento. Vai sem. Porque se a sua cliente quer preço, então você tem que oferecer pra ela essa possibilidade. E existem várias formas. Então, a minha necessaire poderia ter praticamente finalizado aqui, né? Mas eu vou colocar aqui um acabamentinho pra ficar uma necessaire bem elegante. Vamos que vamos, faz um arrematezinho bacana. E aqui, ó, eu vou passando o meu gorgurão, tá? Ó, fazendo o acabamento, passando o meu gorgurão. Aqui. Aqui eu já vou passar pra cá, gente, ó. Sem costurar mesmo aqui embaixo, ó. Pra depois eu corto o meu gorgurão, tá? Aqui. E já vou... Depois eu corto essa partezinha aqui. Só pra levar o processo, meu povo. Então, vamos aqui. Olha que legal que vocês vão poder oferecer pras clientes de vocês, gente. Para com isso, que é muito legal. Olha só. Ó, que cuidado. Cuidado, cuidado com essas amiguinhas aqui. Que estão cheias de acabamento. Ó, aqui eu vou até o final, corto aqui e, ó, faço uma dobrinha pra ficar, né? A dobrinha do acabamento e vou até o final com delicadeza pra não quebrar a agulha. Volto, faço um retrocesso. Ok? Prontinho. Tiro o meu excesso de linha. Olha só. Como ela já está. Aqui, ó, que eu fiz aquela partezinha, né? Fui reta. Eu vou só pá, pá e pá. Tirei aqui os excessos, tá bom? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu zíper, ó. Vou abrir o meu zíper, tá bom? E vou juntar aqui, ó. Caixinha de leite. Vou juntar aqui, tá bom? Tava assim. Eu abri, coloquei a mão por dentro e, ó, estou juntando essa parte e vou costurar. Ok? Opa! Deixa eu arrumar aqui o diazinho ali que acabou de soltar. Vamos costurar essa caixinha de leite. Prontinho. Vamos lá de novo. Olha lá. Ó. Aqui, caixinha de leite. Então, gente, esse módulo aqui é isso, tá? Esse é um recadamento diferentíssimo. Criação minha mesma. Essas coisinhas aqui diferentinhas, tá? Esses detalhezinhos. E agora, eu tô passando pra vocês aplicarem aí no nicho de venda de vocês e fazer muito sucesso. Ó. Aqui, tá? Tenta colocar esses viés aqui, ó. Se colocou pra esse lado, coloca o outro também, pro mesmo lado, tá? Na hora de costurar. Porque ele vai ter que ter uma direção. Ele vai cair pra uma direção. Tá? E os dois pro mesmo lado. Prontinho. Prontinho. Eu já fiz aqui a minha caixinha de leite, tá bom? E agora, o que que eu vou fazer? Inclusive, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu costurei pra um lado, um outro pro outro. Vamos, 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 não, 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 não. Pode não. Vamos fazer isso direito, meu povo. Pronto. Tem que costurar assim, tá? Mesma direção. Não tinha reparado nisso, gente. Mas é bom a gente fazer junto aí, pra gente ver que... Tem que consertar junto também. Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho toda ela acabadinha no viés. Olha lá, vou deixar assim. Não. Vou passar o viés aqui também, né? Ó. Vou passar aqui o meu gorgurãozítio. Bem bonitinho, ó. Vou passar ele aqui. Passei de um lado. Vou cortar. Corto ele assim, meio que horizontalmente. Ó. Cortei, tá bom? Depois a gente pode queimar aqui pra não desfiar. E vou cortar aqui também do lado. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, tá? Ó. Mesma coisinha desse lado aqui. E vou, ó. Só costurar. Jana, posso fazer esse tipo de vivo com cordão pra fazer as outras peças? Pode. Não tem problema nenhum, tá? Tem que ir aí. Deixa eu ir, por favor. Pera aí. Pega o tamanho, por favor. Obrigado. Agora, olha só. Eu vou queimar aqui, ó. Vou queimar aqui. Um pouquinho. Cuidado pra não queimar o dedo, pra não queimar a peça, não queimar o cabelo. Queima aqui. Queima aqui pra ele não desfiar. Porque essa parte eu não fiz com acabamento, senão ele vai ficar muito grosseiro. Ó. Aqui. Tá bom? Então, olha só a minha peça assim, ó. De uma vez já tá bonitinha, né? Vou queimar aqui também, ó. Só pra tirar os fiozinhos, eu gosto de queimar. Tá vendo, ó? Porque não tem coisa melhor pra fazer acabamento. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar, assim, a parte da imagem, pelo amor da nossa, vou começar por ela, tá? Ó. E vou desvirar a minha necessaire. Tcharam! Como é que tá essa minha necessaire, gente? Eu acho que tá bonita, viu? Vamos lá. Essa nossa necessaire, né? Que agora todo mundo vai fazer igual aí. Também. Vamos lá. Você desvira bem bonitinho. Essa parte aqui, ó. Do zíper, você já dá uma empurradinha com o dedo pra dentro. Essa aqui também. E pronto. Nossa necessaire está linda, está pronta. E olha só. Peraí que eu vou mostrar pra vocês direitinho como ficou. Olha só que linda que ficou a necessaire pra casamento. Super chique, né, gente? E esse detalhe, olha como esse detalhe deu um charme na necessaire. Quem não vai gostar, né, de ganhar? Olha aqui atrás também. Olha. E por dentro. Ó. Bem bonitinha. Então, essa foi a aulinha da necessaire de casamento. Espero que vocês tenham gostado desse módulo, de todas essas aulas. E que vocês tenham aprendido muito e agregado muito aí no ateliê de vocês e negócio de vocês, tá bom? Então, até a próxima aulinha. Agora você já, ó, sabe fazer essa linda, lindíssima necessaire. Beijos!